Olá, pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial. Depois de três dias ou quatro, não sei, perdi a noção dos dias hoje. Sem fazer o canal, sem fazer estenda. Fora do mundo. Praticamente internada no mundo à parte. Praticamente internada no mundo à parte. Exausta, muito exausta. Muito exausta. Você tem que ter muita estrutura para não enlouquecer. Quando você fica internada com uma pessoa que está doente, você tem que ter muita estrutura para não enlouquecer. E para não cair numa depressão e numa tristeza, tá? Realmente. Eu acho que... E num negativismo, né? Eu acho que nessas horas, eu entendo os benefícios que o Aikido trouxe para mim. Tá? Eu acho que sim. Eu acho que nesses momentos, em especial nesse momento que eu estou passando agora, que é o momento dos mais difíceis da minha vida até agora, eu entendo o quanto o Aikido fez por mim, tá? Realmente. Porque eu não teria estrutura se eu não tivesse feito o Aikido. Tá? Assim. Com todas as questões, né? Com as pessoas do Aikido. Com os senseis do Aikido. Eu acho que eu não teria essa estrutura para aguentar. O que eu estou aguentando, né? Se não fosse o Aikido. Porque o Aikido, ele te dá esperança, tá? Ele te dá um positivismo. Ele te dá uma força. Ele te protege. É como se você estivesse no mundo à parte. Tá? E é mais ou menos isso que o Aikido está fazendo para mim. Ele dá uma frieza. Né? Ele não deixa você sofrer. Tanto. Ele te protege. Ele te dá um positivismo. Um pensamento positivo. Fé. É isso que o Aikido passa. Tá? Então. Eu só tenho a agradecer o Aikido. Realmente. Tá? Eu acho que é nesse momento o Aikido Arte Marcial. Tá? É isso. Eu acho que eu entendo nesse momento agora que eu estou precisando, né? Mais. De força. Tá? E que eu estou vendo que o Aikido está me dando uma força interior. Muito grande. é no momento que a gente precisa que a gente acha que vai entender exatamente o que a Aikido Arte Marcial faz por nós. É nesse momento, tá? Não é no tatame. Não é quando você está feliz. Tá? Não é quando está dando tudo certo. Eu acho que você vai entender o que a Aikido Arte Marcial faz por você quando as coisas estão desmoronando e quando você está com problemas muito sérios na sua vida e que você precisa de uma força. Tá? Eu acho que é exatamente isso que eu estou percebendo. como o Aikido me deu uma força. Isso está me dando uma força, né? Então, é isso. Eu frente a tudo isso eu comecei a pensar em voltar para o Aikido. Eu não estava pensando nisso. Eu estava até então com uma alergia do Aikido e por conta das coisas que eu tive os problemas que eu tive no Aikido e que você acaba misturando com a arte porque eu tive problema com as pessoas do Aikido não com o Aikido Arte. Mas eu acho que eu misturei. Você acaba misturando a arte com as pessoas. Porque quem faz a arte são as pessoas, tá? Mas conforme você vai evoluindo e você vai entendendo na vida prática o quanto a arte te ajuda mesmo e agora, principalmente a arte está me ajudando muito que é o momento que eu mais preciso, né? A arte está me ajudando ela me dá uma proteção e eu percebo isso com muita clareza. Se não fosse a arte eu teria desmontado já com certeza ela me dá uma proteção. Eu não consigo sentir eu sinto mas eu tenho fé a arte, Marcelo o Aikido me dá uma fé, né? Muito grande e uma força, né? Então, eu tô entendendo que o Aikido não tem nada a ver com o pessoal do Aikido que é uma arte que me ajuda muito e me ajuda até hoje, né? E tem me ajudado. Então eu até então não pensava em voltar pro Aikido e tinha sim uma associação ruim quando eu pensava no Aikido mas agora vendo e percebendo o quanto ele está me ajudando o quanto ele me ajuda, né? No momento que eu mais preciso porque você se vê sozinha, né? Quando você está num momento muito difícil você realmente está sozinha, tá? É as pessoas, claro te dão força te falam né? Coisas pra você mas só você sente só você sente, né? Ninguém está junto com você pra sentir então é solitário isso, tá? E aí você vê o quanto a arte te ajuda né? O quanto a arte te protege ela cria uma proteção em volta de você é como se fosse uma bolha o Aikido é como se fosse uma bolha é impressionante ele me dá uma força assim impressionante tá? porque senão eu já teria desmoronado não que eu não tenha não que eu esteja em pedaços né? Eu estou mas eu estou um pouco mais firme por causa da arte, né? Então eu estou mais lúcida tem que ficar você tem que ficar lúcido senão piora, né? a situação então é principalmente quando você está num ambiente, né? hospital né? UTI internação se você não se manter numa proteção lúcido e você não tiver um pensamento positivo você pira tá? você pira então você tem que se manter positivo com fé e você tem que você tem que fazer uma seleção do que você ouve e das pessoas, né? do que você absorve e do que você não absorve tá? é isso é importante que a gente aprenda a selecionar o que é bom e o que não é bom pra gente é muito importante que a gente aprenda a selecionar as coisas porque as pessoas falam muitas coisas ruins e muitas coisas boas absurdas, né? então as pessoas vão te falar coisas muito ruins mesmo quando você está mal eu acho que as pessoas não deveriam falar nada deveriam se colocar no seu lugar mas as pessoas vão falar coisas ruins pra você não te derrubar mais ainda tá? você já está numa situação difícil né? viver numa situação muito difícil mas tem gente que é não tem empatia né? principalmente quando é profissional da saúde que deveria se colocar no seu lugar é por isso que eu não me dou com profissional de saúde né? médicos, pessoal aí por isso que eu não me dou com eles então assim o profissional da saúde ele te vê como objeto ele não entende que você que ele tem pai mãe avô né? e que poderia ser seu dele né? então ele trata como objeto então você tem que selecionar o que esse profissional fala pra você você tem que selecionar porque sempre eu quero levar ele fala com a coisa negativa porque ele não tem preparo né? ele quer ele gosta de falar coisa negativa pra ele é bom você ter uma doença você passa mal é bom porque ele é médico né? ele precisa disso vamos pensar ele precisa disso né? de gente passando mal se ninguém fica doente não vai precisar dele é isso o médico precisa de uma pessoa doente mesmo então a gente tem que selecionar muito o que esse profissional fala pra gente muito senão a gente vai ficar mais doente do que a gente já tá né? então eu tô aprendendo muito isso a selecionar muito bem o que eu ouço o que eu absorvo não é que dou uma coisa muito interessante que eu aprendi e é uma verdade é o seguinte se uma pessoa te dá um presente bom ou ruim você pode aceitar ou não tá? se você aceita um presente ruim a responsabilidade sua é você que está aceitando tá? então é você que está aceitando a mesma coisa de quando a pessoa fala uma coisa ruim pra você se um médico te fala uma coisa ruim de um parente seu né? que o seu parente tá mal que ele vai morrer essas coisas né? que médico adora falar pra você é de você que vai ter que primeiro que ele não é Deus ele não sabe ele não pode dizer do destino das pessoas né? ele não sabe ele não é de vinho né? e segundo ele é médico ele não é de vinho tá? porque senão ele resolveria o problema do mundo né? ele não resolve então então assim você tem você escolhe se você quer receber esse presente ruim do médico ou não tá? que primeiro não tem fundamento né? porque ele tem que falar as coisas com base em ciências e exames né? é um achismo que ele está falando né? porque é um achismo ele não sabe nenhum exame vai indicar isso né? com certeza então você é que escolhe se você quer absorver isso ou não agora se você absorve uma coisa negativa é ruim pra você né? você vai começar a emitir coisas negativas né? então o Aikido fala isso né? a gente tem que aprender a não confiar no que as pessoas falam a gente tem que desconfiar se uma pessoa fala uma coisa pra gente seja o que ele for ele tem que comprovar com exames né? e nenhum exame vai prever isso se uma pessoa vai morrer ou viver né? então é isso tô dando um exemplo tá gente? tô dando um exemplo é é por isso que eu não me dou bem com profissionais de saúde tá? tirando raras exceções é por isso que eu não me dou com eles tá? porque eles adoram falar desgraça eles não pensam que tem uma pessoa com sentimentos do outro lado eles acham que você é um objeto tá? eu tô vendo cada coisa que vocês nem imaginam tá? de verdade é inacreditável a postura de alguns profissionais de saúde inacreditável eu nunca vi isso tá? realmente é é sério então assim se você não tem uma estrutura você adoece você já tá com problemas né? você fica piruda então o equidô assim me deu uma estrutura eu tenho uma estrutura graças a Deus mas o equidô me deu uma estrutura assim pra lidar friamente com isso e tentar ser positiva mesmo que eu seja negacionista às vezes eu tenho que ser negacionista positiva tem que ser sim eu acho que tem que ser não com política tá? mas com algumas coisas sim você tem que absorver o positivismo então é isso então eu tenho pensado muito eu tenho retomado um afeto pelo equidô tá? aos poucos tá? o que eu tô passando tá me fazendo ver o equidô de outra maneira eu tô recuperando o afeto pelo equidô é na minha experiência prática tá? eu acho isso tá sendo muito bom porque eu tô tendendo eu tô conseguindo separar o equidô entendendo os benefícios que o equidô me trouxe e tá me ajudando a me manter em pé estruturada um pouco pelo menos e do que eu tive de problemas lá com as pessoas foi com a arte a equidô a arte só me ajudou eu não tive problema com a arte mas sem a equidô ela só me ajudou eu tive problema com as pessoas do equidô pessoas despreparadas que não entenderam a arte assim como em todas as todas as esferas do mundo tem pessoas preparadas e despreparadas a gente não pode culpar a arte e durante muito tempo eu me contaminei culpando a arte eu sabia que não era arte mas emocionalmente eu acabei olhando a arte de uma maneira negativa então eu acho que é isso a gente tá sempre refazendo o nosso olhar sobre as coisas a gente tá sempre evoluindo tá seja com o sofrimento ou não é isso gente eu estou no 30 minutos 30 minutos e 44 segundos e 2 quilômetros e 53 o que eu tô aprendendo com tudo selecione o que você ouça das pessoas selecione não é porque a pessoa é médico enfermeiro advogado que ele sabe tá selecione você se uma pessoa vai te dar um presente se ela te fala alguma coisa negativa positiva é você que aceita isso que ela te falou é você que aceita rejeite tá eu rejeito não interessa ser médico enfermeiro ser Deus né se falar uma coisa negativa pra mim eu rejeito tá eu só aceito ciência e fundamentos tá achismos não dá não importa ser médico se não é tá é isso bom gente 31 minutos e 46 segundos 2 quilômetros e 61 metros até gente até 30 minutos e 62 Obrigado.